Nesta casa, os guardas municipais de Araguaína encontraram um homem morto em um dos quartos. O corpo era de um idoso que morava sozinho no bairro São João. Os vizinhos começaram a perceber um forte odor que vinha da casa do idoso e que aumentava com o passar dos dias. Foi então que eles acionaram a guarda municipal de Araguaína. No interior da residência, que antes estava fechada, os guardas localizaram o cadáver em avançado estado de decomposição. A equipe se deslocou até o endereço e realmente constatou que esse homem anunciou de possibilidade de 60 anos. As vizinhas disseram que a última vez que viram ele, há cerca de 8 dias, dia 21, na última segunda-feira, e esse corpo está até por função. Com isso, foi contactado o IML, juntamente com a perícia, para fazer os procedimentos legais. Segundo os vizinhos, há cerca de uma semana o idoso não era visto na região. Familiares informaram que o morador estava desaparecido. Na internet, o filho do idoso escreveu que uma irmã esteve na casa, mas por encontrar tudo fechado, pensou que ele havia saído. O IML irá esclarecer a causa da morte com os exames realizados no corpo. O IML irá éclarecer a causa da morte com os exames realizados no corpo.